Inscreva-se em Ketons e divirta-se pra valer! Cry Babies, Cry Babies Magic Tears Um mundo da amizade e aventuras mágicas Cry Babies! O bebê gigante Ai, nossa, eu não alcanço! Se você fosse alta, isso não aconteceria! Tá, mas eu sou muito pequena e mesmo que eu crescesse, eu nunca seria alta como essa árvore! Se você comer a fruta gigante, vai ficar gigante! A fruta gigante? É uma fruta mágica! Ela cresce em uma árvore mágica escondida em algum lugar na Baía Tuxifruti E como é que eu nunca ouvi falar disso antes? Nós vimos isso na internet! Andy, você tem que comer a fruta gigante! Se você for gigante, você pode colher melhor! Mas como eu acho ela? Olha, você tem que ligar pra Dory! Você vai ver, o Spot é o melhor farejador do mundo! Ele tem um super olfato e ele encontra tudo! Olha, parece que ele encontrou alguma coisa! Olha uma arvorezinha! Essa é a árvore mágica? Não olha pra mim! Tá, Andy! Come a fruta gigante! Ah! Ah! Terremoto! Hã? Ficou gigantesca! Uau! Sim! Esse ano, vamos ter... Hã? Ah! Ela tá enorme! Andy! É um gigante? Fujam! Corram! Oi, bebês! Cuidado, você vai pisar em mim! Olá, Paul! Cuidado, você vai me esmagar! Mamma mia, Andy, você virou uma bebê gigante! Bebê gigante? Eu gostei disso! Uau! É? Viu só? Não tenho mais problemas para colher frutas! Ser gigante é maravilhoso! Ha, 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 ha! Ah, parece que a Andy comeu fruta gigante! Ela tem que tomar cuidado, porque ser gigante tem seus prós e contras! Andy, deixa os barcos em paz! Você vai destruir eles! É que seus brinquedos são muito pequenos para mim! O que foi isso? Minha barriga! Eu tô com fome! A comida tá pronta! Bom, vamos comer! Todo mundo! Eu tô faminto! Isso! Hã? Uau, ela comeu tudo! Eu sou maior, então eu como mais! Bebês, temos que fazer alguma coisa! Imagine se ela espirrar! A gente pode parar lá na lua! Mas como vamos tornar ela pequena de novo? É fácil! Ela tem que comer uma mini fruta! Só isso! Uma mini fruta? É como a fruta gigante! Mas ao contrário! E como vamos achar isso? Spot! Fareja! Bom, para uma árvore de mini fruta, ela é enorme! Aqui vou eu! Aqui, Andy! Come isso! Mas eu gosto de ser grande! Eu sei, mas viver como um gigante é complicado! Tá na hora de você voltar a ser você mesma! Eu disse não! Eu não quero ser pequena! Cuidado! A bebê gigante tá vindo! Eu quero ser grande! Andy diz jelly! Socorro! Ah não, Andy! Ah! Ela só pega jelly! Ah não, a culpa é minha! Tenho que fazer alguma coisa! Cuidado, Daisy! Meu bebezão! Meu bebezão! Se comporte bem! Meu bebezão! Meu bebezão! Sente-se e relaxe! Andy, olha o que você fez! Uau! Eu fiz tudo isso? Ser gigante é divertido pra você! Mas pra gente é perigoso! Você tá certa! Me perdoa! Mas antes de me tornar pequena, eu quero fazer uma coisa! Como você é grande, Andy! Uau! Que legal! Que legal! Esse é a Andy que amamos! Você é a melhor! Mini frutti! Aloha! Oh oh! Será que temos mini frutas sobrando? Cry Babies! Cry Babies! Magic Tears! O mundo da amizade! E aventuras mágicas! Cry Babies! Doce e doce! A música do verão! Níveis de geleia, no ponto! Acidez do suco, correto! Bem-vindos à festa da grande colheita! Uau! Que festa! A Andy vai começar recitando um poema em nome de todos os tutti-frutti! Os pêssegos crescem, as torândias florescem, maçãs e framboesas, nós vamos colher, para que vitaminas possamos beber! Que legal, Andy! Eu trabalhei nesse poema a semana toda! Magic Tears! Vamos dar boas-vindas aos bebês do Vale, que pintaram este maravilhoso mural para a Bahia Tutti-Frutti! A gente pintou com frutas esmagadas, por isso está super colorido! Por favor, aplaudam os bebês do Vale! E agora, este ano, os fendas estão arrebentando! Que comece a festa! E morango, manga e pera, um beijo saboroso, arco-íris de fruta! Oh, oh, oh! Não posso parar, ao som da colheita, danço sem parar! Meus pés estão malucos, não paro de dançar! Minha cinturinha não para mais! Meus pés estão malucos, não paro de dançar! Minha cinturinha não para mais! Vamos dançar, bebês? Uh! Ah, vamos lá, pessoal! Ah! Oh, oh! Por causa das condições do tempo, nós temos que parar a festa e remarcar para a próxima semana! Hum! Beleza! Outra noite sem surpresas! Meus pés estão malucos, não paro de dançar! Uau! Que bela maneira de começar o dia! A gente se vê mais tarde, bebês! Parece que eles se divertiram muito ontem! Espera! Ninguém tá cuidando das frutas hoje? Não conseguimos parar de dançar! O show foi cancelado por causa da tempestade! E desde então, a gente não consegue tirar essa música das nossas cabeças! E quem vai colher as frutas? A gente tem que dar um jeito nisso! Uma semana depois... Será que as fêmeas se vão? O show é hoje à noite! Pia, a gente tem que dar um jeito de tirar essa música da cabeça dos bebês! Oh! E se eu fizer uma música mais grudenta ainda? Pia, pega a minha guitarra! Acho que eu tive uma ideia! Hum! Oh-oh! É que nem a Pia disse! Ninguém colheu nenhuma fruta essa semana! É a praga da música interrompida! Aquela tempestade terrível, a bela música atrapalhou! Então, a música e dança na cabeça dos bebês grudou! Você está dizendo que não vai conseguir tirar a música da cabeça delas? Até eles ouvirem o final da música? Essa é a verdade, então! E agora, qual será a solução? Essa noite a gente vai cantar de novo! E dessa vez, vamos cantar até o final! Isso! E vocês vão poder colher as frutas de novo! Hip Hip Fantasy! Sim! Hoje à noite a gente vai dançar de novo! Vamos dançar, bebês! E minha cinturinha vai poder descansar! É isso aí! Terminamos! Vocês poderiam parar de dançar? Essa situação não pode continuar! Ahn? Oh! Eu não penso em outra canção A não ser a canção da Fruity Rock Rock, rock, a Fruity Rock Rock, rock, a Fruity Rock Esqueça o som da música maluca E dança o ritmo da Fruity Rock Olha, parece que conseguiram parar de dançar aquela música grudenta Isso! Conseguimos! Essa foi uma noite incrível! Tchau, Pia! Até mais! Rock and Roll! Na 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 Rock, rock, a Fruity Rock Agora vocês não conseguem tirar essa música da cabeça Não, estamos brincando Eu quase tive um teco aqui Cry Babies! Cry Babies Magic Tears O mundo da amizade E aventuras mágicas Cry Babies! Doce e doce! Resgate no lago Hum, esse cheiro é tão bom A água do lago é perfeita pra fazer perfume Mas isso vai demorar muito? Não muito Eu só vou botar um pouco de água na minha jarra e pronto Hum, essa não Essa não A gente não vai terminar Minha jarra! A gente vai te ajudar a pegar de volta Isso vai levar uma eternidade Estudar sobre o sol é tão legal O sol continua brilhando Anota! Uou! O que é aquilo? Você tá vendo? Agora temos algo pra fazer Tudo em prudinho Ah não! Eles estão indo embora Dia de sorte Eu tenho uma solução É, eu achei que tinha Estão no meio do lago Foxy, faça um barco e use seus poderes Claro! Ahá! Agora já podemos pegar a jarra Uou! Boa ideia! Mel, você não está sorrindo Você não acha que é uma boa ideia? Bom... Ah... Hum... Não Ela não acha que é uma boa ideia A jarra está muito longe E o barco não parece seguro Ela está certa É, verdade Você sabe como superar esses medos? Vai pegar a jarra Você vai ver Nada de mal vai acontecer Hum... Mas eu não sei nadar Não se preocupe Você não vai ter que nadar É só rimar Ah, por que eu tenho que ficar aqui? Hã? O que é que está acontecendo? Up, up, up A jarra! Agora eu posso voltar Onde está o outro remo? Só tem um? E agora? Socorro! Estou presa! A Mel está pedindo ajuda. Ela está muito longe. Não consigo ler a mente dela. Já sei, pessoal. Ela está dizendo que achou a jarra, não é? Mas eu não acho que é só isso. Pera aí. Por que ela está remando em círculos? Será que é porque eu fiz só um remo? Ah, não. A Mel não consegue voltar. Ela vai ficar lá pra sempre. Tudo por minha culpa. Pensa ela, pensa. Eu tive uma ideia. Foxy, desenhe uma corda. Ups. Já sei. Uma vara de pescar gigante. Você tem certeza? Tenho. Legal. Não, nem pensa em fazer isso. Pensa ela, pensa. Já sei. Tive outra ideia. Vamos esvaziar o lago. Eu não estou me sentindo bem. Minha barriga. Continua. Estamos quase acabando. Faltam só uns mil milhões de litros pra acabar. Não vamos conseguir. Vamos pensar. Vamos pensar. Ah, outra ideia. Não, não vai dar certo. E que tal? Não, 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 não. Eu não consigo pensar em nada. Me desculpa, Mel. Eu sinto muito por ter sido teimoso. Magic Tears Jellies! O que? É isso. Podemos criar um caminho. Vamos, bebês. Pega as frutas pra alcançar a costa. O quê? Elas não querem que a gente alcance a costa usando as frutas. Querem? Você consegue! Isso! Obrigada por me resgatar. Ela, eu acho que eu não tô mais com medo. A propósito, Lady, olha o que eu te trouxe. A água perfeita pra fazer um perfume. Epa! Deixa eu ver. Hum, é bom. Posso também? Eu também. Eu quero um pouco. Hã? Ei, vocês beberam tudo. Quem vai pegar mais pra mim? Olá? Uau! Uau! Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! O mundo faz amizade! E aventuras mágicas! Cry Babies! Descobrindo a Bahia Tutti Frutti, parte 1! Esses bolinhos vão ficar deliciosos. Ai, que calor! Ah, você tá doente? Você não vai poder sair de férias. Mas é claro que eu vou. É só que tá quente. O forno tá ligado no máximo. Hã? Tá certo! Você tá tão saudável quanto um morango. Ah, e eu ainda não tenho pano pras férias. Você pode ir comigo pro mundo fantasy. Você pode me dar esses morangos aí? Opa! Eles estavam deliciosos. Sério que você comeu todos os morangos? Desculpa. Cutie, por favor, pega mais morangos lá na floresta. É melhor desligar o forno por um tempo. Uau, como são grandes! Hum, e deliciosos! São frutas especiais que os fantasy comem! Meus bolinhos vão ser os melhores do mundo todo! Que cheiro mais maravilhoso! Eu tenho que provar isso! Wendy, quem é essa aí com você? Ela é minha prima Lizzie. Ela veio ficar uns dias com a gente. Nossa, você é sortuda! Eu acabei de assar bolinhos. Eu quero! Bem-vinda! Toma! Um pra cada. Isso tá tão gostoso! É que eu usei morangos especiais. Como os que os fantasy comem. Tá explicado. Morangos especiais? Eu nunca vi um desses antes. Eu quero um pouco desses morangos. Eu também! Eu também! Eu também! Eu vou ficar aqui. Eu tenho coisas pra fazer. Eu vou com vocês, mas só um pouquinho. Eu vou pro mundo fantasy passar as minhas férias. Vem com a gente, Lizzie. Nós já chegamos. Tá com cheiro de morango. E melão! Uau! E laranja também. Esse lugar é um sonho! Uau! Paraíso! Uau! Cuidado, Lady. Tá cheirando a... Frutas! Uau! E tem geleias! Isso é um mundo novo! Isso é incrível! Uau! Que banana enorme! Lanche! A melhor banana do universo! Maravilhosa! O gosto é melhor ainda que o cheiro. Eu nunca vou me cansar de comer frutas. As melhores férias de todas! Oh! Era pra eu ter ido na Jessie! Mas tô bem cansada. Ela deve ter esquecido da gente. Eu nunca vou aprender a fazer pratças com as minhas mãos. Ah! Jessie deve estar se divertindo muito. Só mais cinco minutinhos. Um... Uau! 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 Babá! Uau! 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 Ih! Ai, vocês são amigos ou inimigos? Aham! Ui! Uau! 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 Eles são legais! E tem cheiros de frutas! Aonde você tá levando a gente? Hum... Hã? Esperem! Uau! 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 Hã? Hã? Blanky! Uau! 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 Nós temos que contar pras outras e resgatar os bebês desses monstrinhos! Uau! 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 Por que eles trouxeram a gente aqui? Vocês comeram a colheita toda! Continua! Uau! 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 Cry Babies! Cry Babies! Magic Tears! Um mundo pra amizade! E aventuras mágicas! Cry Babies! Uau! 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 ı cogita-tuda! Uau! Uau! Uh! Há! Uh! 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 Huh? Uh! 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 Putin! Uh! 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 pegaram os bebês! O que aconteceu, Lady? Nós estávamos comendo frutas gigantes que tinham um cheiro delicioso e de repente a gente viu monstrinhos coloridos falando uma língua estranha e... Frutas gigantes? Monstrinhos coloridos? Língua estranha? Eu quero resgatar os bebês! O GPS está ligado! Eu também quero! Tô dentro! Nós fomos pela jarra de geleia e tudo cheirava delicioso! Ah! O cheiro é ótimo! Hashtag frutas cheiram bem! Uau! Não se mexam! Os monstrinhos podem estar em qualquer lugar! Ah! Foi... Por aqui! Não, 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 não! Foi por aqui! Hã? Uau! Incrível! Hã? O que é aquilo? São eles! Aqueles bebês estão fazendo eles carregarem as frutas! Hum! Hum! Que suco de laranja delicioso! Eles encurralaram os bebês! Estão mandando neles! Temos que resgatar eles! E se formos pegos? Já sei! Vamos usar um disfarce! Eu mal sinto o meu perfume com esse cheiro forte de fruta! Bebês! Olhem! Eu coloquei minha fantasia! Amei seu modelito! E tem um cheiro ótimo! Remy encontrou um rastro! Eu controlo a fábrica de sabores! Eu vou fazer centenas de balas de douranjas doces! Ah! Ah, não! Eu programei pra milhões de balas de douranja! Vamos aqui comer todas! Ai! Ei! Quem é você? Por que tem um espelho aqui? Hum! Ah! Eu sabia! Tem mais bebês! Estamos perdidas! Não se preocupe! Eles são nossos amigos! Nós achamos que tinha sido sequestrada! É tão bom estarmos todas juntas! Que lágrima maravilhosa! É de TIRS! GELY! Tá viva! Cuidado! Não se preocupem! Elas são sapecas, mas não são perigosas! As GELYs são a fundação do nosso mundo! Sem elas, não teremos frutas tão grandes e suculentas! Acho que eles querem nos mostrar a Bahia Tutti Frutti! Nós esprememos as frutas na fábrica de sabores e elas escorrem pelo rio! E o suco vai ter diferentes cores dependendo do tipo da fruta! E agora a fábrica de sabores! Essa é a piscina de mistura! Mas que ritmo! Ei, esses moldes são lindos! E amo todos! Oi, eu tô a Andy! Neste local vocês podem beber vitaminas, milkshake... Você tem de banana com melão e laranja? Claro! O que você imaginar, você pode misturar! A Bahia Tutti Frutti! Eu sabia! Tá delicioso! Com toda certeza, são as melhores férias da minha vida! Até que enfim eu te achei! Vocês já conhecem a Bahia Tutti Frutti? Já! A gente conhece todos os cantos do mundo! E graças a essa luneta, ficamos de guarda e cuidamos deles! Quer dizer que existem outros lugares legais como esse? É claro! E cada um deles tem a sua Magic Tiro especial! É! Pode levar a gente lá? É melhor vocês conhecerem tudo de pouquinho em pouquinho! Mas antes disso, você tem que me mostrar como fazer pretzels com as mãos! A Bahia Tutti Frutti! O show da Daisy! Friends! Forever friends! Through thick and thin friends! Essa noite será inesquecível! Friends! Forever friends! Good day for you! Tomorrow for me! Ei! Você também vai ao nosso show com a... Daisy! A rainha do pop! Ei! E a brincadeira de Pix-Conde? Eu amo o pique-esconde! Podemos brincar? Andy! Nós vamos nos atrasar pro show! Brinca comigo, por favor! Não vamos atrasar! Through thick and thin friends! To the end! Vamos jogar uma vez e depois vamos todas para o show! Tá legal! Só porque você é minha melhor amiga! Ah! Eu te amo, Grace! Magic Tears! Jelly! Olá! Kenny! Vim maligun! Vim maligun! E eles montaram o palco na floresta! Nenhum bebê vai faltar no seu show, Daisy! Oh, Lizzie! Você é a melhor empresária do mundo! O show de hoje será maravilhoso! É claro! Quando eu terminar de contar vou tentar achar vocês! Se alguém tocar no poste antes que eu veja ganha! Tá bom, bebês? Tá bom! vinte, dezenove, dezoito, dezessete, dezesseis... Olha! Nessie e Foxy! Oi, bebês! Oi, amigas! Estamos brincando de pique-esconde! Ajudam a gente a se esconder? Deixa comigo! Obrigada, Foxy! Agora é minha vez! Três, dois, um! Lá vou eu! Isso ultrapassa! Não vale quando te ajudam! Vamos lá, Gellys! Me ajudem a achar eles! Te peguei! Eu acho que as nuvens não ficam tão baixas nessa época do ano! Te peguei! E agora vamos pegar a Grace! Por mim e todas as bebês! Mas como foi que ela conseguiu? O quê? Já não deveríamos ir pro show? Não, Grace! Agora você tem que procurar a gente! Hã? É uma honra enorme poder ajudar a rainha do Poppy Daisy! Você pode cantar pra mim? É claro! Friends forever friends Friends forever friends Tchashay! Achei você! Aham! Eu tenho que achar a Indy logo antes que comece o show da Daisy! Uau! Que maravilhoso! Eba! Este palco é perfeito pra você, Daisy! Mas agora... Antes do show você precisa se maquiar! Cuidado com a minha pele! Ela é muito sensível! Não se preocupe! Só vou usar hidratante de morango! Cremes frutados com aromas de tutti-frutti! Pia, me ajuda! Eu tô brincando de pique-esconde com a Grace e eu preciso de um lugar pra esconder! Um o quê? Ah! Ai, não! Tá na hora do show! E com certeza a Grace tá esperando por mim! Ai, ela vai ficar brava comigo! Tenho que ir! Tchau, Pia! Olá! Uau! Você tá muito linda! Daisy, vamos começar em 10 minutos! Dória, eu vou dedicar esse show pra você, minha amiga! Muito obrigada! Suas músicas me emocionam muito! Andy! Andy! Eu desisto! E agora nós damos as boas-vindas pra Daisy! A rainha do pop! Ah, não! O show da Daisy já começou! Certeza que a Andy está lá! Andy, me espera! If you feel like a Japan Sea Ai, não! Ela também não está aqui! Ela vai perder o show! Oi, amigas! Vocês viram a Andy? Não, desculpa! Talvez ela esteja lá dentro! Mas não dá pra passar! Está cheio! Mas eu tenho que... Ahn... 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 Bom, tudo bem, amigas! Eu vou continuar procurando! Obrigada! If you feel like a Japan Sea Dance, 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 dance hard Facing life without fear Ah, 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 ah! Ahn... Ahn? Ahn? Cry Babies, Cry Babies Magic Tears O mundo da amizade E aventuras mágicas Sai Babies! Doce e frutas! A invasão na fábrica de sabores! Isso é divertido! Ahn... Ser uma bebê saudável Mais forte que um leão Escute o conselho Da reemita nessa Se quer comer um doce Bem, isso é demais! Mas como uma maçã A uma tangerina Cuide dos seus dentes E sua barriga também Sempre coma as frutas Cinco porções por dia Abacaxi, banana, morango e cerejas Você vai amar São doces naturais Uou! Mas você comeu tudo! Estou super cansada Eu não quero sair do meu berço Por uma semana Ahn? O que há de errado com o moinho de vento? Nancy, você pode ver o que está acontecendo? Eu iria, mas eu Estou tão cansada Ahn... Eu estou voando! Eu estou voando! Ai, quase! Ei, olhem! O moinho está fazendo coisas estranhas Hum... Talvez a pressão do vento está muito... Não, não, não! É o nível de açúcar! Não é possível! Sim, é sim! Vou te mostrar! Oi, Nancy! Pode tirar uma foto nossa? Dutty Fruity! Ai, essas jellies estão doidinhas! Eu tenho uma ideia! Pega aqui! Captura todas e leva para as árvores frutíferas! Eu acho que preciso cochilar! Viu só? Problema resolvido! Você tem que confiar mais em mim! O moinho de vento está funcionando normalmente! Eu acho que não! Olha só o radar! Ele está detectando elementos estranhos! Bom, o que você fez agora? Eu não fiz nada! Deixa eu ver! Certeza que posso resolver isso! Não se preocupe, Nancy! Temos que recorrer ao truque da geleia! As jellies vão ficar doidas com geleias! Abre esse pote e elas vão pra dentro! Aloha! Aloha! Opa! Nelce! Você pode ajudar a gente a fazer um buquê de flores? Ai! Socorro! Viu, Andy? O radar está funcionando de novo! Mas o ar descontaminante do portão está caindo muito! Olha só! Eu não sei o que aconteceu! É... Quem iria imaginar? Anime-se, Nancy! Graças a você, eu consegui descansar! E agora fazemos um plano pra ir e pegar as jellies! Fala essa pergunta! As jellies estão na fábrica de sabores! Ah, não! O que vamos fazer agora? Ah! Nancy, onde você vai? Ui! Mamãe! Ai, que bagunça é essa? Confortem-se! Ah! Oh! Piu, piu! Nancy! Nuno? As jellies estão enfeitiçadas pela música! Incrível! Que boa ideia, Nancy! Você conseguiu! Muito bom, Nana! Obrigada, Nancy! Você é a melhor! Eu te falei que ia resolver! Bom, no fim você tava certo! Você conseguiu! Você é o melhor! Que bagunça! Tô indo! Oi! Oi, Cristal! A gente veio pegar o pente que te emprestei! Ah! É! O pente! Deve tá por aqui! O que aconteceu aqui? Que bagunça! Sério? Não é bagunça! Tá organizado do meu jeitinho! Hã? E cadê o meu pente? Com essa bagunça vai ser difícil de achar! Você tem que limpar essa casa! Ah, tá bom! Vocês podem me ajudar? É que eu acho que eu tô meio doente! Por favor! Tá beleza! A gente ajuda! Agora é que eu tô ocupada! Tem coisa mais importante do que o meu pente? Ou do que morar em uma casa arrumada? Tem! Apostar corrida com o Shaq no meu snowboard! Tchau! Pra onde ela tá indo com a tábua de passar roupa? A Cristal é um desastre! Olha, eu vou achar o meu pente, mesmo tendo que limpar essa bagunça! Pende! Ajuda a gente a limpar a casa da Cristal, por favor! Hum! Vamos à faxina! Até que enfim! Mas eu não achei meu pente! Fica tranquila! A gente pergunta pra Cristal amanhã! Ela vai ter um treco quando vir o que a gente fez na casa dela! Acabei! Oh! Espera aí! Tomara que a Cristal tenha achado meu pente! Oi, Cristal! Você já viu como... Isso não é possível! Eu não entendo como você bagunçou isso tudo tão rápido! É que quando eu espirro... Atchoo! Cristal, você tá sempre doente, mas você tem que organizar isso! É a sua casa! Eu só quero meu pente! O que tá acontecendo? Lady! Pra onde ela foi? Lady! 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 Tá me ouvindo? Oh! Eu tô bem! Tá tão escuro aqui que eu até cochilei! Lady! Ah, que bom! Mas cadê você? Eu não sei! Eu tô rodeada de lixo! Tá cheio de... Chupetas! Brinquedos quebrados! Oh! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Meu pente! Eu achei meu pente! Mas tá preso! Deixa eu ver se consigo puxar! Lady, não! Não puxa! Ou tudo isso aqui vai desabar! Agora já foi! Eu já consegui e nada aconteceu! Uma parede de meias perdidas vai cair em mim! Você viu uma com flocos de neve? Faz um tempão que eu não vejo isso! Bebês! Isso tá ficando sério! Por favor, me tirem daqui! Tá ficando bem apertado! Socorro! Lady! Procura alguma coisa pra segurar as paredes! Olha! Meu snowboard apareceu! Eu vou buscar ajuda! Não se preocupa, Lady! Eu tô indo te ajudar! Obrigada, Cristal! Candy! Você tem que me ajudar! Nós temos que arrumar a casa da Cristal bem rápido! De novo? Mas eu já arrumei! Au! 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 Candy! Por favor, me ajude! A casa da Cristal tá um desastre! Não! Eu ainda estou esperando ela encontrar a coroa que dei pra ela! E os meus socos de aviador! Por favor, alguém me ajude! A Lady está enterrada no desastre da Cristal! Ah! Não se preocupa! Vamos ajudar você! Oi, bebê! Eu sei! E prometo ser mais organizada! Mas temos que tirar a Lady de lá! As paredes estão se fechando e o pior de tudo é o cheiro de chulé! Oi, Cristal! Ontem você deixou a sua tábua de passar na minha casa! Ah, nossa! Que doideira, amigas! Bom, eu vou dar um fora daqui! Cristal, na próxima vez use o seu snowboard! É bem melhor! É isso! O snowboard! Lulu, eu te amo! Você pode ficar com todos os meus perfumes! Uhul! Ah! 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 Obrigada! Vocês me salvaram! Olha só o que eu achei lá embaixo! Minha tiara! É focos! Desculpe, Lady! A verdade é que eu sou mesmo desastrada! Exceto quando você faz snowboard com uma tábua de passar! S&C! Que demais! Parece que a Magic Tier não funcionou! Tá do mesmo jeito! Cristal! Funcionou sim! Vai! Pode começar já! Sério mesmo? Vocês não vão me ajudar? O presente perfeito! O presente perfeito! O presente perfeito! É o meu presente de aniversário? É! Nossa, que lindo! Mas tá um pouquinho sujo! Minha vez! Não, não! É minha vez! Você me pulou! Feliz aniversário, Candy! Ah! Cadê o sorvete da Candy? Feliz aniversário, Candy! Que delícia! Obrigada, Sasha! Obrigada, Sasha! Ainda tem mais! Dois presentes! Você é muito generosa! Eu também te trouxe um frisbee, uma saia, um gado e um relógio de cozinha! Ah! Cuidado! Eles estão caindo! Ah! Isso foi demais! Como diz o ditado? A malice que vem para o bem! Sasha, você sempre dá muita coisa! Eu amo dar muitos presentes! Bom, isso acabou! Pro próximo aniversário, a gente pode dar um presente só! Um presente artesanal! Artesanal? Mas eu não sei fazer artesanato! Não! De quem é o próximo aniversário? Meu! 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 Quem teve a brilhante ideia de cavar esse buraco? Eu não paro de cair! Ideias para o presente da Dreamy! Um despertador, um xilofone, um karaoké de sorvete, um robô de guarda-chuvas... Será que eu posso fazer alguma coisa e dar para mim mesma? A gente tem que ir para a montanha fantasy! Tina, preciso de você! Quem cavou esse buraco? Um presente bonito e feito artesanalmente? Deixa as chupetas para lá! Eu tenho que resolver isso antes do tempo acabar! Oi! A bola mágica só funciona com Wi-Fi? Tá vendo alguma coisa? Só um momentinho! Eu vou dar um jeitinho! Que tombou enorme! E a bola parou de funcionar! Desculpe, Sasha! Eu vou voltar para casa! Grandes problemas, grandes soluções! Primeiro, vamos ver se a Dreamy não está em casa, usando minhas táticas profissionais de espia! Entrega! Parece que ela ainda não chegou! Vamos procurar dicas na casa dela para acharmos um presente perfeito! Aham! Unicórnios! Será que dá para colocar um chifre em você? Quem abriu o meu livro? Espero que tenha sido o vento! Mas na dúvida, vamos checar a casa! Você viu alguma coisa, Wim? Deve ter sido o vento! Eu não vi ninguém lá fora também! Hã? Onde você está indo? Esta é a última vez que você come sorvete! Agora volta para a cama! Desenhos! 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 Oh! Desenhos de unicórnios! Eu gostei deles! Ei! Quem está aí? Hã? Olha aqui! Você definitivamente não vai mais comer sorvete! Pelo menos conseguimos! A gente vai desenhar um lindo unicórnio! É um presente que posso fazer sozinho! Eu já estou cansada de bolas mágicas, presentes artesanais... E este buraco chato! Shai, vai buscar a pá! Vamos terminar isso logo! E então vamos fazer o desenho! Abre seu ouvidinho e presta atenção em mim! Dinheiro não compra isso, então se liga! É bem assim! Esse é meu presente é pra você reconhecer! Aqui está um rap especialmente pra você! Uau! Mas que presente original! Obrigado! Só está faltando o presente da Sasha! Sasha? Eu... Eu ia te dar um lindo desenho, mas... Eu caí no sono! Está tudo bem! A coisa mais importante é que você veio pra minha... Cuidado com o buraco! Hã? Ei! Foi você que cobriu esse buraco abençoado? Ah... Não foi nada demais! Graças a você, eu não caí de novo! Meu aniversário foi perfeito! Seu presente é maravilhoso! Sério? Presidente! Essa é a primeira vez que eu dei um presente tão bom sem perceber! Hã? 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 Não! Mas uva não! Esse perfume tem que ter todas as frutas! Deixa eu ver! Morango não! Já tem banana! Hã? Isso! Laranja! Quero mais laranja! Confie em mim! Eu sou a melhor perfumeira da Bahia Tutti Frutti! Ai não, Nancy! Você é tão desastrada! Onde eu tava? Vamos ver... Hã? Está perfeito! Cheira todas as frutas! Eu vou chamar de... Perfume Tutti Frutti! Não, não! É só pro bebês! Isso cheira tão bem! O que é? Hum! Eu quero um pouco! É o perfume Tutti Frutti! Um perfume feito por mim mesma! Que cheiro bom é esse? É meu perfume Tutti Frutti! Eu quero provar! Posso usar um pouco? Ei! Eu primeiro! Sou eu! É que... Eu não tenho mais! O quê? Não! Não! Mas é tão cheiroso! Eu quero ficar cheirosa! Não vai! Senão o cheiro vai embora! Eu vou sair da pra mim! Eu? Jal! Eu? Jal! 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 Ufa! Nancy, você tem que me ajudar a escapar! Por favor! Desculpa não ter te dado perfume! O próximo que eu fizer vai ser só pra você! É claro, Nancy! Vamos para o Vale da Mamadeira! Vamos lá! Eles estão vindo! O cheiro para por aqui! Vamos pegar o perfume, Tuti Frutis! Ajuda, por favor! Ai, desculpa! Qual o problema? As Tuti Frutis estão me perseguindo e eu não consigo me livrar desse cheiro! Eu fiz um perfume maravilhoso e agora eles querem também! Por sorte, eu pensei em vir pra este lugar! O cheiro fica mais forte aqui! Rápido, eu vou escapar! Eles estão vindo! Me esconde, por favor! Eu tenho uma ideia! Não se preocupe! Rápido, vai pra dentro! Obrigada, Foxy! Não falo nenhum barulho! Eles estão vindo! O que essa banheira tá fazendo aqui? É para o banho dos animaizinhos! Tem cheiro de perfume Tuti Frutis por aqui! Talvez seja eu! Não, não! Para! Vamos perder o cheiro assim! Estamos procurando a Grace! Ela tem um perfume! Hã? Quem é Grace? Eu não conheço nenhuma Grace! Vocês já olharam no bairro ao lado? É verdade! O bairro ao lado! Obrigada! Eu vou com vocês e pegar um pouco de bolo! Ah, não! Assim que eles chegarem no bairro ao lado, eles vão ver que não estou lá! E aí vão me caçar de novo! Não se preocupe! E por que você não faz mais perfume de Tuti Frutis pra todo mundo? Hã? Pra todo mundo? Mas vai demorar muitos dias! Uma eternidade! E se a gente te ajudar? Podemos fazer isso em um dia, então! Ótimo! Vamos pra baieta de frutis! Primeiro, três gotas de melão. Agora, uma gota de banana. Só uma. Vai ficar bom? Uou! Tem gosto de perfume! Parece óbvio! Cheira muito bem! Vou pôr um pouco mais. Não, não! Não assim! Como era mesmo? Eles estão vendo como tá indo o perfume! Terrível! Me traz essência de pera, uva e melão! Oh, não! Não vamos conseguir! Nancy, você se lembra da fórmula? Como assim foi você que inventou? Foi eu quem... Tá bom, tá bom! Foi você que inventou! Pode me ajudar? Eu nunca vi ninguém fazendo perfume com uma equipe tão organizada! Ela é a melhor perfumeira da Bahia Tuti Frutis! Ei, lá está ela! Nos amamos o perfume Tuti Frutis! Mas você não tem nenhum palquinho pra gente? Hum, que cheiro tão bom! Eu amo o perfume Tuti Frutis! Nancy, desculpa por não confiar em você! Você me salvou! Obrigada! Magic Cheers! Tchau! Tchau! Ei, meu perfume Tuti Frutis! Ei, eu ainda nem consegui usar ele! Sem problemas! Posso fazer mais perfumes! Se a Nancy me ensinar! É claro! Tchau! 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 Obrigado.